Eu acho que a gente pagou principalmente pelos primeiros 20 minutos do jogo, do primeiro tempo. Ao início do jogo a nossa equipe não começou bem e dentro desses 20 minutos a gente tomou um primeiro gol que deu uma desestruturada na equipe. Depois a gente mudou o posicionamento da nossa equipe, principalmente na hora que o Mugni entrou. Eu acho que aí a equipe se acertou, começou a ficar um jogo mais disputado. Um jogo, principalmente no segundo tempo, onde a gente criou oportunidades, mas as oportunidades que a gente teve, a nossa bola não entrou. Então eu acho que a gente tem que ir para a sequência nossa, dar continuidade, principalmente no segundo tempo, onde a nossa equipe mostrou um futebol melhor.